Primeira na história do Marfei, casa com a ilha soberana, de barra do meu amor, da sua mãe, sobeia a mão, alegria ou pra glória, a Deus da minha paz, ae, é ela, de barra do meu amor, da sua mãe, de barra do meu amor, da sua mãe, da sua mãe, da sua mãe, de barra do meu amor, da sua mãe,